Olá nossos amigos e amigas Karatecas, que bom estar com vocês mais um dia, mais um treinamento. E hoje com a minha turma infantil, minha turma Kids, hoje treinando aqui a menininha aqui, Michele, Lolo, Bia, Davi, cumprimenta isso, levanta a mão, o Matias, o Matheus, Fernando, Sensei Gabriche Júnior. Tô aqui, Sensei. Como é que vai, Sensei? Tudo bom? Tudo jóia. Preparado para mais um treinamento? Vou, sempre. Hoje atendendo alguns pedidos de alguns amigos, quem que pediu mais um treinamento infantil, Sensei? Ó, Sensei, pediram pra gente, mandar um abraço também, né, pros nossos amigos que fazem os pedidos de live pra gente, que foi o Sensei Joaquim e o Sensei Milton. E também tivemos a participação do Júlio César de Extrema, do José Félix de Goiás, da Sheila, que tá sempre com a gente nas lives, pedindo esse tipo de conteúdo. E um abraço especial pra amiguinha da Lolo, né, Sensei? É, Lolo, manda um abraço lá, dá um tchau aí pra... É, é pra Anne de Mogi Guaçu. Isso, e todos que nos acompanham, a você que é criança, a você que gosta de lutas, que gosta de Karatê, você que é professor, várias pessoas nos pedindo material. É, hoje em especial vai para o Sensei Júlio César, da Cidade de Extrema, que trabalha com muita criança e pediu material. Professor, não é aquele material exclusivo que o senhor pediu pra mim, mas já é um treinamento bem voltado para o público infantil, tá certo? Nós aqui temos nossas crianças, adoramos esse tipo de treinamento e agora nós vamos passar para vocês. Aqui nós dividimos aula infantil, kids, o kids, e tem três turmas de kids, depois vai para a turminha que são jovens, depois para os adultos e vai dividindo até chegar nos avançados. Então, cada turma tem o seu treinamento específico. É isso que nós vamos passar para vocês. Correto, pessoal? Os! Todos acordados? Os! Aí, isso é muito bom. Então, vamos fazer o cumprimento inicial. Shomeni Hei! Os! Quem vai falar Sensei Ni aí? Sensei Ni Hei! Os! Obrigado, meu senpai! E a você que está do outro lado, outra H&E! Bom, nós somos todos crianças, né? Tem que manter esse espírito jovem, infantil, criança. Então, nós vamos começar o treino firme e forte, brincando, é claro. Então, vamos fazer uma corridinha aqui, vamos aquecer. Bem grande mesmo a volta. Vamos crescer? Faz a volta. Não, enfila, enfila direitinho. Vamos lá. Levantando quem? O joelho. Abre mais. Abre. Venha. 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 Isso! Agora, os calcanhares. Vamos lá. Corrida de ninja na ponta do pé. Abre mais a volta, Michelle. Bia, vai atrás da Michelle. Isso! Minha banda de rock predileta batendo o cabelão. Batendo o cabelão. Vira o lado. Olha o Axé chegando, levantando o bracinho. Coragem, Fernandão. Mexe o corpinho. Mexe o corpinho. Corre normal. Aí, amém! Muito bom! Bom, antes de nós já começarmos o treinamento, nós vamos brincar de pega-pega. Mas é pega-pega? Karate. Karate. Nós temos que ter um objetivo, que é praticar e treinar o nosso Karate. Então, vamos lá. Recordando o Maté, hein? Da cintura para baixo aqui, dividindo. Como é que chama? Tati-catá. Tati-catá? Quem respondeu Tati-catá? Aê! Tati-catá. Pé, perna e quadril. Tati-catá serve para quê, Matias? Movimentação. Então, se movam. Se movam. Vamos lá. Se movam. Pode misturar. É junto e misturado. Misturado. Ok. Pode abrir mais a volta um pouquinho. Cheguem perto de mim, mas mais longe. No Karate, como em outras artes marciais, nós utilizamos a movimentação de perna rente ao piso. Que se chama... Quem falou? Suryashi. Suryashi é rente ao piso. Faz assim, ó. Rente. Rente. Todo mundo, ó. Rente. 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 É igual, por exemplo, no judô. Né? Sei, por gentileza. No judô, para quem ainda não fez, é assim, ó. Você pega... Cuidado com o microfone, né? Você pega com essa mão na gola, na gola. Na manga, na manga. E você luta em Suryashi. Roda. Faz base, ó. Base, base. Porque eu vou tentar derrubá-la. Né? Você não faz judô assim, né? Levantando perna. Porque a primeira levantada de perna, você já vai voar. Então, nessa situação aqui. Correto? Pois. Correto? Vocês estão acordadinhos? Pois. Ah, que bom. Bom, outra arte marcial também que usa, chama-se Kendo. Conhece Kendo? Pois. Não? Você já conhece? É, ó. Luta com a espada. Ó. Mas essa aqui chama Bo-Ken. Em que câmera nós estamos, sensei? Ah, nós estamos nessa? A Michelle está bem na frente daquela ali, né? Ó. Bo-Ken. Bo-Ken é madeira. Escuta o barulhinho, ó. Imagina na canelinha. Tem. Uh. Na cabeça. Tom. Ai. Machuca. Mesmo não sendo uma espada de verdade, né? Abre mais espaço, por gentileza. Um lutador de Kendo, ele vai tirar a espada da cintura, assim, ó. Shhh. E vai começar a caminhar. E vocês movimentando. Vai. Ah. Um. 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 Agora eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Ha, ha. Nha, 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 nha. É desse jeito? Não. Não sai andando, andando, andando. Ele sai em suriache. Movam-se. 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 Ia me... Deu para entender? Deu para entender? Esgrima. Hangatuche. Esgrima é só assim. Nem passo dá, ó. Nem isso faz. Na esgrima é só yoriache e tisugiache. Hangatuche. Né? Ó. Olha o meu pezinho, ó. Ó. Pessoal, assim? É bonito isso? Não. Não. Então, deixa eu guardar isso aqui. Isso na mão de criança pode causar grandes problemas. Deixa eu guardar. Longe de alcance de crianças. Né? Então, suriache. Depois nós vamos à parte de cima do corpo, que se chama... Kamai... Kamai-katá. Vamos ficar em oi. Aqui, Matias. O kamai-katá, ele muda de acordo com a situação. Por exemplo, de Kihon. Gedan-barai. Hidari, esquerda, tá? Gedan-barai à frente com o kiai. Kamai-te. Ya! Ia me... Gostei. Agora, chutou o quê? De direita. Kô-kutsu-dá chutou o quê? Kamai-te. Ya! Ia me... Você vê que eu tô falando, como é que é a palavra que eu tô falando? Kamai-te. Kamai-te. Te é mão, guarda de mão. Então, por exemplo, no katá, cumprimenta rei. Fala assim, rei Anxodá. Rei Anxodá. Ioi. Esse é o kamai do rei Anxodá. Todos os rei Anxodá. Kamai assim. Agora faz assim. Katá de faixa preta. Fala assim, basaidai. Basaidai. Faz assim. Jion. Jion. Faz assim. Teikishodá. Teikishodá. Agora coloca a mão direita por cima, assim. Vai ser kankudai. Kankudai. Ó. Levanta. Abre. Esse é o kamai dos katás. Cada katá tem um kamai. E agora esse aqui, ó. Esse é o kamai livre de luta. Onde a mão protege a costelinha e a outra mão fica aqui. E nunca, Matias, deixa com essa mão, entra aqui, ó. Não, calma. Só mostrando. Ó. Não deixa que entre. Esse aqui, ela tem que estar sempre na guarda. Não duro, relaxado. Mas aqui, ó. Me protegendo. Tá vendo? Se eu troco de lado, você troca aqui. Né? Mantendo sempre uma distância. Vai chegando perto, distância de luta. Entra o pá. Tá vendo? A hora que fura a base, a guarda, entra. Então nós vamos movimentar com tati katá e kamai katá. Em suriachi. Movimenta. Vai lá, Lolo. Um. 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 Kamai na frente. Cadê o kamai? Cadê o kamai? Cadê? Cada um vai pegando o seu adversário, ó. Ó. Vai mudando. Vai mudando. Vai mudando. Se movimentando. Vamos lá. Kamai katá. Não deixa cair. Cuidado, cuidado. Ah. Aconteceu o que eu queria. E amê. Agora chegamos a outro conceito muito importante. Matias nunca fica no meio. Abre a roda aqui. Isso. Que é zan-shin. Não é? Zan-shin. Não. Tá? Porque tem gente que fala que é zan-shin. Parece a tin, né? Mas não. É. O S em japonês tem som de S. Então escreve assim, ó. Zan com Z. Zan. Shin com S. Então, zan-shin é a atenção. É você manter o foco antes e durante e depois. Ok? O CH em japonês tem som de T. Ó. Chudan. Escreve com CH. C. 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 H. O. Chu. Mas o S é. Chi. Ou S. Chi no caso. Zan. Chi. Vocês estão acordados mesmo? Zan. Chi. Saúde. Não espirrou? Não tem assim que ser espirrado. Pessoal, abre mais a volta. Tati, katá, kamai, katá e zan-shin. Estão movimentando. Vai. Zan-shin. Zan-shin. Zan. Isso. Olha. Olha para quem está aqui. Kamai, 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 kamai. Kamai, kamai. Não mantém. Força, 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 força. Isso. Isso. Não deixa ninguém chegar por trás. Vamos lá. Girou, girou. E amê. Ok. Muito bom. Bom. Fizemos essa parte. Então agora sim. Agora nós vamos brincar de pega-pega, karatê. Peguei. Vai. Vamos fazer assim. Aí você pega outro. Vamos lá. Vamos lá. Pode fazer um pega-pega assim. Isso. Lá vem a Bia. Vamos lá. Lá vem a Bia. Me pegou. Eu venho. Já vou para cima. Vou para cima. Opa. Peguei. Mas aí é muito fácil. Né? Abre mais espaço. Para valer pontos em karatê, vou mostrar para como o sensei aqui. Ai. Os. Toque aqui é... O que é mesmo? Iupô. Toque nas costas. Vazare. Vazare. Aqui se fosse adulto. Ipô. Ipô. Na perna, nesse treinamento, vale. Mas tem que se proteger, ó. Ó. Eu tenho que me proteger para tocar. Eu não posso me expor. Porque aí, no caso, chama mubobe. Faz assim, ó. O árbitro vai fazer assim, ó. Mubobe. Tchui. Se for dois ou três, não importa, né? Mas ele põe a mão aqui, aqui, mostra e dá a falta. Porque fui eu que vou causar a lesão. Vou bater, virar de costa aqui. Pá. O culpado sou eu. Eu tive que manter o que mesmo? Zan. Zanchinho, ó. Tum. E mantenho. Tá? É a mesma coisa se fosse golpe, ó. Pá. Aí. I. Iucô. Entrei. Pô. Iame. Vazare. Se ele chuta o meu rosto, né? Pá. Se eu não defender, é claro, né? Eu acabei defendendo. Ipô. Se ele chuta a minha perna, pá. Aí. Contato. Né? Aí é Tchui também. Agora é Tchui. Mudou, viu? Agora não é mais aquelas outras faltas que eram antigamente. Você para, mostra que foi contato e penaliza, penaliza, penaliza. Dando os Tchui, tá? Aí nós vamos chegar lá, tá? Mas eu tô sentindo, sensei, muito medinho. Eles tão assim, ó. Toca aqui em mim. Toca. Né? Medo. Não podemos ter esse medo aqui. Vamos fazer aqui, ó. Separa aqui os maiores. Fernando. Matias. Isso. Vem os menores aqui comigo. Vem aqui. Faz uma roda aqui. Faz uma roda aí, vocês. Vamos lá. Fica em Oi. Chega mais perto. Chega mais perto. Isso. Ó. Isso é para perder o medinho. Não é para defender. Não pode exagerar, mas eu vou bater em você aqui na barriguinha, ó. Doeu? É claro que não. Aí eu vou lá. Fica meio firminho. Bate na Lolo. A Lolo bate lá. Eu vou bater na Lolo. Fica de costas. Você bate nas minhas costas. Tá? Ai, que dor. Vai. Bate. Isso. É, não precisa ser tão rápido, mas tem que bater. Isso. Isso. Vou dar na perninha. Ó, no bumbum não vale, né? Vai chegar aqui, vai dizer assim, ó. Ó. Tum. Tocar. Deixa bater. Deixa bater. Não? Não seja covarde. Isso. Pode bater um pouquinho mais. Aí. Ó, vamos lá, Lolo. Bate aqui. Isso. Ah. Ah. Toca. Toca. Isso. E amém. Amém. Isso é para vocês verem que nós não somos de vidro. O que nós precisamos estar, hein? Zan? Sim. Sim. Porque se eu pegar assim, relaxado, me dá um tapinha. Lolo. Ó. Ó. Que susto. Você me bateu. Não, eu tenho que estar preparado, né? Ele toque. De repente escapa. Dá um tapinha mais fortinho. Mais fortinho um pouquinho. De repente. Pá. O ar deu um pouquinho. Mas não vai ser isso que vai me tirar de combate, não. Vai? Não. Não. Tem que ter. Espírito. Bateu um pouquinho mais fortinho. Pá. Isso. Eu vou lá. Pum. Pum. Continua, Lolo. Continua. Não, aqui não. Vai lá, entra o Lolo. Ah, isso. Então, vai ganhando o espírito da coisa. Sensei, por gentileza. De câmera nós estamos nessa? Então, vira para cá. Agora, a parte mais importante da aula, hein? Não é competitivo. Vamos nos defender mais nas regras do Karatê. Kamai. Ó. Primeiro, o Kamai. Ele vai bater em mim. Eu vou bater nele. Junto, ó. Então, aqui são tempos de luta. Por exemplo, eu errei aqui. Ele me pegou. Isso aqui chama go no sempre, porque em dois tempos. Olha para você ver, ó. Um, dois. Três, quatro. Ele vem me atacar. Pum. Antecipa o movimento dele. Chuto. Pá. Bateu. Pá. Pá. Bateu nas minhas costas. Pum. Com cuidado. Não posso. Né? Aqui, o que é? Ó. Eu não estou nem vendo o que está acontecendo. Né? Bater no rosto dele. Pum. Pode? Não deve. Né? Poder fazer isso? Pode. Só que, quem que vai me segurar? A minha consciência. O meu treinamento. Eu não posso fazer isso aqui, porque eu quero. Né? Eu estou lutando com ele. Então, de repente, eu vou entrar na perna, eu me protejo, bato e saio. Vocês vão dar ponto. Vai. Fica lá, Matheus. Você que sabe arbitrar direitinho. Fala assim, ó. Chobu rajmei. Chobu. Vai ver. Aí. Chobu. Chobu rajmei. Chobu rajmei. Chobu rajmei. Chobu rajmei. Chobu rajmei. Chobu rajmei. Ele é, no caso, o arca aqui, para vocês, né? Arca. Arca. Chobu rajmei. Chobu rajmei. Chobu rajmei. Se fosse no comitê, eu ia fazer isso aqui, né? Mas eu não posso. Nesse treino, eu não posso. Eu vou sair por aqui. Pá. Alô. Pazai. Chobu rajmei. Chobu rajmei. Chobu rajmei. Palavra, esse menino. Que legal. Está vendo? Dá para aprender. Dá para aprender. Mas criança tem um problema sério. Criança tem um problema de não definição. Chama motion. Então, por exemplo, vai defender, ainda não tem muito. Ele vai bater aqui. Eu vou no rosto. Ou exagero, né? Ou quer se defender. Não. Não perca a forma do Karatê. Não tem. É treino colaborativo. Aê. Está vendo? Ela pegou. Aê. 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 Chobu. Aê. Aca. Yuko. Ó. Não pode fazer assim. Vira de costas, sensei. Aqui não. Por acaso nada murro assim no Karatê? Vira de frente para mim, sensei. É assim? Não. Não. Então, eu não vou bater nele assim. Eu vou bater assim. Então, eu vou... Pá. Ele é grandão. Ele aguenta, né? Vou entrar... Pá. Eu vou entrar ele... Pá. Ele vai me bater aqui. Eu saio para cá. Pá. Eu não preciso. Né? Aê. Aê. Pá. As coças dele. Vou machucar ele para quê? Né? Eu tirei, golpeei. Porque na hora da luta é só... Só toque. Não é assim? Tá? Agora é nossa vez. Frente e frente, ó. Nós estamos, né? Que câmera nós estamos descer? Troca lá? Fica um aqui, o outro lá. Quantos quadrados de distância? Dois. No mínimo, dois metros, né? Ok? Quem, Matheusinho, fica comigo? Vocês prometem... Prometo lutar com lealdade, respeitando as regras do Karatê para o engrandecimento do esporto nacional. Esse é o juramento do cara do atleta, viu? Tá? Então, prometemos lutar na regra, né? Rei. Os... E oi. Camai. Qualquer um pode bater, tá? Entrei. Opa! Vamos lá. Iá! Iame! Aí, cumprimenta. Ei! Vamos! Legal. Bom, virem todos de frente para essa câmera para cá. Agora, nossa, nossa hora já está indo. Tá? Eu tenho mais um treino aqui que é feito com a faixinha, que é muito legal. Só um minutinho. Só vou demonstrar. Esse nós vamos fazer na próxima live. Que é, Bia, você faixa vermelha, né? Troca, vira, isso. Coloca a vermelhinha aí. Você vira um pouquinho a faixa, eu não vou poder virar. Vou colocar, dá espaço. É, Matheus, arbita para nós lá. Vocês ficam lá para arbitrar. Bia, acá. Eu, ao. Aqui, a única coisa que não pode acontecer é o mubobe de abaixar a cabeça, bater a cabeça junto, né, Bia? Nós vamos chegar aqui, vai tentar pegar e bater a cabeça. Lembra, isso aqui não é postura de luta, né? Postura de luta é aqui, tá bom? Dá o shobu rajime? Shobu! Não, o shobu rajimei aqui, né? Shobu! Shobu! Aí! Aí ela vai tentar pegar. Yeah! Errei! Continua, Bia. Ânimo aí, Bia. Vamos lá. Se esforça, Bia. Se esforça, Bia. Se esforça, Bia. A cá. Yuko! Senchu! Aí, ela me devolve para mim. A Bia, ela fez aqui uma postura não muito legal, que foi a de pegar tudo torto, meio de costa, né? Mais para mubobe do que para um golpe de karatê. Ela deveria ter entrado, pegado e saído na posição. E para crianças mais novas, aí não tá, né professor? Depois a gente prepara na próxima aula, viu? Sim. É colocar aqui em cima com o prendedor de roupa, né? Segura aqui, Bia. Você prende aqui no kimono, aí que não tem perigo. Pode ser faixas menores, porque daqui a Bia vai pegar, né? Aqui ela tem que cair menos o corpo. Vem buscar a Bia. Puxa! Ele não fica na distância, né Bia? Lutando karatê. Se for para a gente... É que faz uma gravata, né Bia? Se for para colocar como gravata assim, aí eu vou para a festa de aniversário, né? Se ela for para lutar karatê, tem que ter o espírito necessário. Ai! Falta um treinamento. Vamos fazer? Rapidinho? Porque aí eu dou essa aqui da próxima vez, eu dou esse treinamento e nós fazemos a outra com mais definição. Pode ser, professor? Perfeito, sensei. O ideal era colocar luvas, mas o nosso tempo está curto, então nós não vamos colocar as luvas. As mãos estão de pedra aí? Guardou? Faz favor. Vocês não estão com as mãozinhas de pedra? Esses karatekas de hoje em dia, não estão acostumados a lutar sem protetor, sem luva, né? É tudo mãozinha de fada. Bia! Os! Os! É um treinamento de contato progressivo. Kizame, kizame, guiaco. Kamai? Vamos lá. Kizame, kizame, kiai. Lolo chega mais pertinho aqui, todo mundo mais pertinho, vai ficar mais fácil para mim. Vamos lá. Kizame, kizame. Kizame, kizame. Kizame, kizame. Pá, com kiai, com kiai, com kiai. Vamos lá. Pá, pá. Vamos lá. Um, dois, tchau. Bom, eu estou fazendo essa manobra porque eu estou sozinho. Se o Gabristi Júnior estivesse aqui, ele estaria aqui cuidando de outra turma. Então a gente vai fazer, eu estou fazendo as duas partes. Agora, progressão. Vai fazer uma esquiva de cabeça. Então é kizame, kizame, esquiva de cabeça, guiaco. Tá? Kizame, kizame, guiaco, esquiva de cabeça. Tá, isso. Opa, pom, pom, pom. Opa! Ei, pão, 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 opa! Ei lá, um, dois, três, esquiva. Pão! Ei lá, um, dois, três e... Pã! Ei lá, um, dois, três e... Pã! Tem que ir aí? Três! Ah, bom. Vamos lá. Vamos progredir? Três! É, karatê tem que ser alta intensidade, né? Bia, nós vamos acrescentar mais dois chutes. Pô! Kizame, kizame, guiaco, esquivou. Bateu. Pã! E pã! Aqui, Bia, kamaitê. Lembrando que o kizame mauache de perto e o mauache de longe. Não pode chutar, cair aqui dentro do raio de ação. Então, kizame mauache. E aqui, cai na distância. Entendeu? Pouso! Preparada, Lolo! Pã, 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 ru! Pã! Chuta! Pum! E... Que aí, tá bom? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Ei! Pão! Isso, cai na distância do chute, tá? Ei lá! Um, dois, três, quatro, cinco. Força! Força! Tá muito perto, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Vai! Ih! Pã! Cuidado com a distância, ó. Tá, tá dentro, hein? Não fica coladinho. Não fica... Coladinho. Chuta e sai! Chuta e sai! Sai, sai, sai! Ó! Quem bateu... Tum! Vum! Vum! Então, por isso, os outros não ficam muito colados. Terminando, Matias? Vamos encerrar? Ó! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sai da distância. Chuta! Pã! Joelho! Vum! Joelho! Ei! Pã! Calma aí! Ei! Aê! Zanchinho, né, Matias? Até o final. Vai pra trás, né? Pão! 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 Pã! 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 Aí! Tush! Joelho! Tush! Joelho! Tum! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Aí! Pã! Pã! Aí! Tush! Aí! Pã! Agora chega perto, porque agora é joelho. Mas nesse momento... Ah, perfeito! É isso aí! Vamos nessa, hein? Pã! 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 Ei lá! Coragem! Coragem! Ufa! Pã! Beleza! Pegaram! Pegaram! Agora! Agora! Pã! E vai! Pã! 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 Ip! Pã! Ip! Bom! Vamos lá, Davi! Chegando, Davi! Um, dois, três... Pã! Lindo, Davi! Lindo! Continua assim! Vamos lá! Continua assim! Agora nunca mais. Perfeito. Falta você, Fernando. Então prepara, hein. Prepara. Aí. Palma, palma. Vamos. Pá. Tuxa. Tuxa. Jantim, 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 jantim. Ah, foi muito bom. Palma pra nós. Nossa. Vamos chegar até aquela câmera lá? Cadê, professor? Já estamos aqui. Cadê você, professor? Ah, sensei Gabriche chegou. Pessoal, foi um grande prazer. Esperamos ter ajudado de alguma forma. O tempo é curto, viu? Nós estamos aqui na corrida, na aula das crianças. Chegou no final, os pais, avós, mamães, começam tudo a chegar. Porque tá na hora. O dia continua, né? Tem escola, tem trabalho, tem várias coisas. Então nós temos que encerrar. Por nós, a gente continuarei treinando aqui junto com você. Aqui o dia todo. Mas tá na hora da gente voltar agora às outras atividades. Certinho, pessoal? Nossa. Gostaram do treinamento? Nossa. Muito produtivo, né? Espero que você também possa aproveitar em seus treinamentos. Tomando os devidos cuidados. E mantendo sempre um espírito forte de Karateca. Tá bom? Professor Gabriche. Boa, sensei. Considerações finais, sensei? Não, mandar um abraço para os nossos amigos, né, sensei? Sim. E pedir para eles que gostaram do nosso conteúdo. Deixar o like no nosso vídeo e poder compartilhar. Pode enviar para frente nos grupos de Karate ou para as pessoas que gostam e trabalham com Karate infantil poder conhecer, né? Isso. Vamos fazer o nosso trabalho multiplicar dessa forma. Porque isso aqui é uma live infantil e o YouTube, como é conteúdo infantil, ele corta os comentários. Tanto durante a transmissão quanto após. Então você pode deixar o like, você pode estar compartilhando aí e assistindo e indo em frente. Tá bom? O canal está indo muito bem, graças a você. Então continue nos dando esse apoio. Certo, pessoal? Vamos encerrar? Oss. Kiyotsuke. Ei. Oss. Cumprimenta, sensei. Ei. Ei. Oss. Vamos cumprimentar os amiguinhos. O Tha Gaini. Ei. Oss. Palminha para nós. Beijinho, beijinho. Aquele abraço. Chacoalha, chacoalha. Para cima e para baixo. Achou? Ei. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.